Estádio cheio, 60 mil espectadores, cenário raro nos últimos tempos nos campos e estádios de futebol por esse mundo fora. 5 mil adeptos de Portugal prontinhos para apoiar a nossa seleção e vamos ter bola de saída ao que parece para a equipa da Hungria. E agora vamos aqui, com um ligeiro com um passo de espera, aguarda que o Naitzak ir precisamente pela hora certa. Tenta arrancar a Diogo Jota, ainda a lutar pela bola mas chega primeiro o pote quebra para a seleção da Hungria. Atenção, vai Diogo Jota ainda ali na grandeira, Diogo Jota o rebate e a defesa de Golotti aparece a primeira situação de golo aos 5 minutos é Diogo Jota. Bernardo Silva. E a abordagem do primeiro avançado da Hungria foi Adam Zalai e aqui a falta. E faz com que os companheiros de trás também inicie essa pressão. Fernandes a bater a bola muito bombeada para Pepe mas penso que haverá aqui o fora de jogo, será? Tenta o Diogo Jota, está a Jota, Bruno Fernandes e não consegue o Rafael Aperdeiro a captar a bola e a lançar do nosso lateral esquerdo. Bruno Fernandes para marcar o pontapé livre, Diogo Jota apareceu sozinho. Bem batida esta bola por Bruno Fernandes e está a Nelson Semedo a manobrar bem naquela zona do terreno e a ser carregado pelo jogador. A tentar aqui o Diogo Jota ainda tem uma segunda oportunidade mas seria na expectativa. A bola agora na frente a tentar que o Diogo Jota ainda a Cristiano Ronaldo, aí está a Cristiano, tenta passar a Cristiano, não consegue. Há o corte dos jogadoros e de facto, se existe assim não pode ser. Virou completamente o boneco. A Pepe ali para já colocar um ponto final e temos um salto assinalado. A solução pode ser daquela área. Pepe no lançamento para Cristiano Ronaldo. Vem ali o Danilo e falta, falta cometida sobre o capitão húngaro Adam Zalai. Aí está o William Carvalho, vai tentar o cruzamento e a bola a sair da grande área. A passar para Bruno Fernandes, atenção ao Portugal, Bruno Fernandes, ativa de Diogo, já está mais uma vez a escapar o Diogo e ganha o pontapé de canto, não ganha nada. É pontapé de baliza para a seleção húngara. É Bruno Fernandes a bater, quem entra de cabeça é precisamente o cruzamento, não consegue. Nelson Semedo, o cruzamento de primeira, atira a Cristiano, ainda Cristiano Ronaldo, tenta a Cristiano sair. Criar perigo, acho que está a faltar exatamente como acabamos de ver este passo, esta linha de passo, em que não podemos estar sempre... Atenção do ala para Portugal, atenção ao Portugal, Bernardo Silva, já na grande área, Bernardo, a cair na grande área, manda-se seguir, conecta-se aqui. Ainda Bernardo Silva, cruzamento de Bernardo. E Bruno Fernandes no cruzamento, vai lá. Aproveitar de um momento para o outro, lá está o Nelson Semedo, cruzamento de Nelson Semedo e mais o Silva. Mais um cruzamento de Bernardo e Cristiano, foi lá acima, como lhe é peculiar, parece que... E pontapé de baliza para Portugal, uma série de ressaltos. Pelo apoio, ainda Diogo Xhota, atenção ao Diogo, tenta refurar, mas ali começou. Está a bola para a grande área e mais uma desmarcação, Diogo Xhota, deixa escapar a bola, Diogo. Consegue aqui ficar com a bola e agora sim, agora é carregado pelo Bernardo Silva. Está o Bernardo para o Nelson no cruzamento e novamente o Lach. Novamente o guarda-redes da Hungria à sal. Não ganha confiança nas saídas, novamente Portugal, Bruno Fernandes. A recepção é boa, mas... Bruno Fernandes, cruzamento de Bruno Fernandes. Só Bernardo, aí está ainda, um para o Bernardo, vai tentar o cruzamento. Rafael Guerreiro a bater o pontapé livre. Este é Portugal, Bernardo Silva. Cruzamento, bola bombeada, lá tem marcado. Bruno Fernandes, cruzamento de Bruno Fernandes! Na cara do golo, Cristiano Ronaldo! O que é isto? Rafael, mais um cruzamento. Tem o jogado da par e aqui mais um lance. Mais um lance. Mais um lance à procura de profundidade. Para Bruno Fernandes, aí está a pé direito de Bruno Fernandes. Lá nasceu, pé, pé, a voar o goloche! E é mais um lance. Adam Zalai, remata de Adam Zalai. Bola à figura de Rui Patrício. Ui, Bernardo Silva foi... Como está a aparecer agora o Bruno Fernandes. Grande passe, grande passe. Vamos ver quem é. Roland Zalai. E, bom, cruzamento de Jota, bola difícil. Vai lá Cristiano. Ali, ainda a tentar furar o homem da Hungria. Atenção ao remate! Cá está Adam Zalai. Ali a cair o dano de jogado. Não sente-se medo. O passo foi do Bruno Fernandes. Não sente-se medo. A bola... Não sente-se medo. Não sente-se medo. É difícil. Até a linha, Nelson, para o cruzamento. Mais um cruzamento que não sai ali. Agora o cruzamento do Ruben Dias. E a voltar a Cristiano Furar. Aqui está Portugal. Ali na grande área, já com Jota. Fica com a bola, esperando pelo apoio. O William Carvalho. O passo ali para dentro do Bruno Fernandes. Ainda o William... Faz uma bola para a grande área. Esta já passou e vai... Bernardo Silva. Cruzamento. Faz um... Bem jogado. Agora atenção ao Bruno. Bruno vai para o remate. Bruno Fernandes! E a bola passa a centímetros do poste. Nem sei se o Goulartes... Estes momentos que Portugal tem que aproveitar. Bola dirigida a Cristiano. Atenção à Hungria. Cruzamento largo. Largo, largo, largo. E... Tira. E é difícil entrar. Mais uma bola. Ruben Dias. E tem na profundidade para o Bruno Fernandes. Ainda o Bruno Fernandes na grande área. E depois... A partir daí poderem rematar. No jogo... Saiu o Bernardo. E mais uma bola na frente. Ui! Atenção à Rafa. Ainda a Rafa. A bola não chega ali. E o GOLO! É o GOLO da Portugal! Rafael Guerreiro! Apareceu onde ninguém esperava que aparecesse. E a bola foi de fininho, de fininho, de fininho. Aí está, um zero para Portugal. José Fonte. Atenção a Portugal. Pode ser um dois a zero. Ainda Portugal. E Rafa na grande área. E o árbitro marca PENALTI. PENALTI contra a Hungria. Cartão amarelo para o Urban. Cristiano a partir para a bola. Tira GOLO! GOLO de Cristiano! E a decidir. É a machadada final na partida. Portugal avança para o 2 a 0. E calma. Cristiano. Atenção a Portugal. Cristiano! Para o 3 a 0! Está lá dentro mais uma vez. E é o capitão a bizarro. Em Budapeste! Hungria a 0! Portugal a 3! Parecia um joguinho de treino.